nada de novo vou fazer algumas perguntas e você vai errar ok e vai compreender que não há nada de novo debaixo do céu estou falando isso sobre acidentes aeronáuticos entenda o porquê estou afirmando isso e faça um desafio você vai errar vamos lá então vamos bater um papo sobre acidentes aeronáuticos que é também nosso bate-papo aqui é resultado do nosso curso de perito aeronáutico e direito aeronáutico diante de uma parceria do instituto professor carazans e bianchi produção edição canal piloto vamos à pergunta então olha preste atenção uma tripulação americana veio a são jesus campos em braé em busca de um avião e devido o mal entendido em relação à autorização da altitude a aeronave veio a se envolver em um acidente que acidente é esse aconteceu em setembro de um determinado ano do sei um determinado ano terminado em seis já pensou raciocinou provavelmente você falou que era o acidente envolvendo essas duas aeronaves que ocorreu em 2006 aeronave uma aeronave brasileira né voo 907 o legacy contudo errou nós estamos falando do acidente ocorrido no dia 10 de setembro de 1986 com um avião da atlantic saltwis modelo embressa de brasília quando colidiu a serra da mantiqueira no vale paraíba estado de são paulo com cinco vítimas fatais ok então fazer essa pergunta 1 a 0 para o calasãs segunda pergunta um outro né moda uma aeronave foi instruída para uma determinada altitude altitude e o piloto americano se equivocou e desobedece na altitude instruída veio a se chocar com outra aeronave no mesmo nível que acidente é esse também vou falar que o ano qualquer ano terminado em seis e eu vou agilizar foi um voo 1907 e você novamente provavelmente deve ter respondido e agora te peguei aquelas anos agora acertei agora não tem como falar que se trata do voo 907 da aeronave boeing de uma empresa aérea americana e também aeronave legacy ocorrido em setembro de 2006 no brasil errado estou falando do voo 907 da empresa cazaquistã airlines uma aeronave do tipo liushy 76 que 12 de novembro de 1996 se chocou nos arredores do aeroporto internacional indira grande na vadela com boeing 747 da empresa saudi arabia airlines ok então o que foi e que há de ser e o que se fez isto se tornará a fazer nada após novo debaixo do sol alguma coisa que se pode fazer ver isto é novo já foi nos séculos que foram antes de nós nós queremos dizer o seguinte os fatos repetem os elementos básicos dos acidentes são os mesmos essa é uma concepção muito muito interessante que nós trabalhamos em nossos cursos de direito aeronáutico e curso de perito aeronáutico é um assunto que não vamos discutir relacionado à preditividade inclusive no canal do professor calas antes existe uma aula sobre preditividade onde você vai entender o que isso quer dizer dentro de uma investigação jurídica de acidente aeronáutico então se eu tenho um acidente que está se repetindo pelos mesmos fatos mesmas ocorrências mesmo princípios será que não tem alguma coisa que podia ter sido feita que poderia ter sido evitado esse acidente a pergunta que nós fazemos se houver uma correlação eu poderia trabalhar com a concepção da preditividade calas antes que a preditividade não é premonição é um aspecto técnico muito levado em consideração quando se trata de investigação jurídica de acidente aeronáutico no acidente que ocorreu em são já dos campos em 1986 quando uma aeronave colidiu a serra da mantiqueira por erro de frasologia relacionado à altitude os americanos tentaram fazer uma advogados americanos tentaram fazer uma relação com acidente legacy 20 anos depois praticamente em 2006 os advogados americanos estudaram os dois casos estudaram os dois casos para tentar fazer uma relação e perguntar olha em 1986 no brasil ocorreu um acidente que uma aeronave não se entendeu a tripulação não se entendeu com os controladores estavam relacionado à instrução de altitude teria em 2006 um outro acidente ocorrido também são já dos campos quando uma aeronave conversa uma tripulação americana conversa com os controladores e essa conversa resultou num acidente no mal decorrido do mal entendido da altitude quando eles tentam fazer essa relação eles estão trabalhando com a concepção da preditividade ainda que nós não saibamos que a preditividade ainda que os advogados não alegue não afirma eu estou utilizando a concepção da preditividade inconscientemente muitas vezes os advogados e a comunidade jurídica utiliza essa concepção que você pode ver no nosso canal o que é a preditividade e você vai entender melhor mas quando se procura fazer essa conexão nós perguntamos os acidentes são os mesmos são as mesmas circunstâncias as situações são iguais são diferentes um jurista como é que ele trabalha com essas coincidências com essas semelhanças isso é muito importante como perito aeronáutico nós já tivemos a oportunidade de trabalhar com acidentes diferentes ocorrido com aeronaves diferentes locais diferentes mas com elementos semelhantes que possam desembolcar no mesmo desfecho jurídico essa é a nossa finalidade e é o que nós vamos trabalhar nos nossos nas nossas oficinas que essa aula aqui é uma aula que estou disponibilizando no youtube mas que faz parte do nosso curso de perito aeronáutico contudo contudo você pode também ver essa matéria esse assunto mais estudado profundamente uma forma mais profunda dos nossos livros né e já citei aqui o curso de princípios e fundamentos do direito aeronáutico e também no curso de perito aeronáutico mais informações sobre esse assunto e outros nossos cursos faz contato comigo terei o maior prazer em apresentar maiores detalhes pra mim professor caso foi um grande prazer tê-los a bordo um era um abraço e e tudo de bom